Eu gostaria de pedir, eu vou citar três nomes aqui, eu gostaria que pudesse estar dentro do meu tempo, rapidinho, senhor presidente. A colega, a servidora da casa, Elaine, que pudesse vir aqui à frente, por gentileza. A Sayonara, também Lopes, que também pudesse se colocar aqui à frente. E a Lívia Melo, cadê Lívia? Cadê ela? Livânia, cadê Livânia? Livânia. Essas três servidoras exemplares dessa casa, que merecem todas as nossas honrarias, não por ser somente mulheres empoderadas, mas por serem mulheres. Mulher precisa apenas ser mulher, sensível, com disposição de trabalhar, com coragem de enfrentar a vida de cabeça erguida. E não precisa de movimentos para serem valorizadas. Vocês têm que ser valorizadas sem serem objeto de discurso demagogo e ideológico fraco ou fofo e balufo. Então, cadê? Cadê, Erika? Tá aí, vem pra cá. Me permita homenageá-las vocês pela ação da última sexta-feira, em meu nome, acredito em nome dos... Olha, eu criei isso agora mesmo, eu sou assim, de supetão. Então, quero dar a vocês, em meu nome, um buquê de rosas. Vocês não merecem empurrões. Vocês merecem rosas. Sem precisar de ideologias e sem precisar de que vocês sejam massa de manobra de uma minoria e só defendem aqueles que são do seu convívio e do seu agrado político para tirar votos, dividendo os dias. Faço isso do fundo do meu coração. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês.